Os outros. Claro, são quatro. Seis netos. É muito complicado. Mas faz-se por dentro possível. Então esta minha nora tem muita sorte. Eu sou muito amiga dela porque ela é muito trabalhadora. Cegadinha, lhes mete com ninguém, não fala com ninguém. A mãe da tua Bianquinha. Sim, sim. Até baixo, filho. Até logo. Vem a estar que eu estou mais bem. Este é o que vais lá, tua mãe. E manda-me mensagens alguma coisa. Tira o meu número que ela é móvel dela. Até logo. Anda comigo. Está bem, sem saber. Claro, não? Mas este rapaz ainda era da família, é daquele luvinho.